Você acha que esse modelinho fica bem em mim? Fiquei parecida com o John Lennon, hã? Não, né? Gostei, mas aqui você pode fazer tudo, né? Pode experimentar quantos óculos quiser, não pode? Experimentar perfume, querer... Olha, nossa, por isso que o motichop é bom, porque aqui você fica super à vontade. Quer ver só? Olha quanta menina linda atrás de mim. Tá vendo? Vou espantá-las rapidamente. Olha, pijama em flanela vai estar quanto? 990. Com desconto? Com desconto. E mais desconto? Com desconto. Olha, tava por 1,5. Ai, tava por 1,5. Tá de graça agora 990. Faz? Faz. Ai, muito mais melhor, porque muito mais melhor. Gente, que coisa horrível que eu acabei de dizer. Muito mais melhor. Nunca diga isso, porque é completamente errado gramaticalmente, não é? É. Olha que gostosa essa branca, é tipo cachimim. Quanto você vai fazer? 900. 900, né? Você vai fazer 900. 900, 990. Ela já ouviu meu papo lá, já baixou antes que eu azucrinasse a vida dela. Vamos ver esse sapato que essa senhora simpaticíssima. Ela falou assim, ai, não gosto, não quero nada. Não, tem esse filme sapato, né? Mas o sapato tá aqui. 790 esse sapato? Barato, hein? Olha que ótimo. Gostei. Sabe o que é? Eu adoro, adoro. Muito só falo isso de coração. Todo mundo aqui dentro sabe que eu adoro, porque aqui você encontra absolutamente tudo, tudo, tudo que você possa imaginar, roupa infantil, lingerie. Você come, você se diverte, você passeia, você economiza. E olha, é tão bom que no fim de semana tem um ônibus trazendo você do metrô ou na rota de graça pra cá. Vai, te leva de volta. Melhor do que isso? Só dois disso. E aguarde que tem surpresa. Mas espera, espera que ainda vou te mostrar mais coisa, hein?